Queridos amigos, gostaria de felicitar o governo e a nação brasileira pelo seu forte compromisso pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes. São múltiplos os exemplos deste firme compromisso, desde logo com a visão inovadora da Constituição e do Estatuto da Criança e Adolescente, que constituem referências inquestionáveis para todo o mundo. Mas este é um processo que tem sido consolidado através dos tempos. Bastaria recordar, no passado recente, a importante liderança do governo brasileiro como anfitrião do Congresso Panamericano sobre os Direitos da Criança, organizado em dezembro último para reforçar a proteção da criança nos países da Organização dos Estados Americanos. Bem como a decisiva contribuição do Brasil para a proteção da criança no quadro do Mercosul e da sua Comissão Permanente, Ninho Sur, onde se desenvolveram diretrizes para a promoção dos bons tratos e prevenção da violência contra a criança e o adolescente, excelentes estudos como o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, Violência e Desigualdade Racial, apresentado em maio passado. É justamente no quadro deste percurso de reforço constante do sistema de proteção dos direitos da criança que gostaria de saudar o primeiro aniversário da adoção da Lei Menino Bernardo, que proíbe os castigos físicos e tratamento cruéis e degradantes como forma de disciplina de crianças e adolescentes. Este primeiro aniversário da Lei Menino Bernardo tem lugar quando se comemora no Brasil 25 anos da ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 25 anos da adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a adoção da Lei Menino Bernardo, o Brasil está entre os primeiros 47 países do mundo com uma proibição legal, clara, dos castigos físicos e a instituição de um sistema de proteção das crianças contra todas as formas de violência. A legislação brasileira é um exemplo inspirador para nações em todas as regiões e é seguramente também uma referência para importantes reformas legislativas levadas a cabo na América Latina. Mas além disso, quando recordamos a extensão do território brasileiro e a grandeza da sua população infantil, temos de reconhecer que esta legislação inovadora e protetora tem uma importância crítica e um alcance muito particular. Com bom trato e sem violência, a criança brasileira terá melhor saúde e melhor rendimento escolar. E a sociedade brasileira poderá reduzir de forma drástica os custos financeiros envolvidos com os serviços de saúde e apoio social para as crianças que são vítimas de maus tratos. É justamente por esse motivo que eu gostaria de alentar o Brasil a continuar a fortalecer a sua legislação e as políticas de apoio à infância com uma preocupação prioritária para as crianças mais vulneráveis. E gostaria sobretudo de reconhecer a importância de que a nação brasileira possa manter a sua liderança internacional, rejeitando toda e qualquer medida regressiva que possa pôr em perigo o sistema de proteção dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Queridos amigos, a Lei Menino Bernardo reafirma o compromisso da República Federativa do Brasil em promover uma vida livre de violência para todas as crianças e adolescentes. Mas para que a lei seja uma realidade, é fundamental garantir a sua aplicação. E para tal é preciso unir esforços e promover um processo de transformação social para mudar atitudes e condutas que possam promover a utilização da violência como forma de educação ou de disciplina da criança. Como muitos estudos em diferentes países nos têm mostrado, a maioria das famílias e das pessoas responsáveis pela criança consideram que o castigo físico não é necessário para a educação da criança e, na realidade, as soluções alternativas de disciplina positiva são bem mais eficazes. Com a promoção de programas de apoio aos pais e aos cuidadores da criança, com a mobilização de recursos e a formação de profissionais, com campanhas de informação e sensibilização, a legislação nacional pode alcançar resultados decisivos e de muito longo alcance, ajudando a promover a solução de tensões e de conflitos de forma pacífica e, mais importante ainda, ajudando a garantir a prevenção da violência em todas as suas formas. É justamente com esse objetivo que têm sido levado a cabo importantes iniciativas em muitos países para apoiar uma parentalidade responsável e um sistema protetor da criança. A campanha levada a cabo no Brasil Não Bata Eduque constitui um excelente exemplo deste processo. Apoiar e orientar a criança escutando e aceitando-a na sua individualidade e crescente autonomia é também parte desse decisivo esforço, promovendo o diálogo, a partilha de momentos e de experiências, o reforço da autoestima da criança, encorajamos a sua confiança para expressar opiniões, sem medo de crítica ou de censura e também para encontrar riqueza na diferença de perspetivas e no encontro de soluções partilhadas. É este esforço de sensibilização que não podemos ignorar, porque se nos coloca um imenso desafio quando pensamos na invisibilidade da violência, tantas vezes perpetrada na privacidade da família ou das instituições de proteção da infância. É fundamental romper o silêncio que rodeia estes casos e prevenir a sua ocorrência. Por isso mesmo, tem sido decisivo o papel desempenhado por mecanismo de defesa dos direitos da criança, que em alguns países estão chamados defensorias da criança. Com um mandato inspirado pela Convenção dos Direitos da Criança e fundado num interesse superior da criança, estas instituições têm um conhecimento profundo e cotidiano do que significa a violência para todas as crianças. São, por isso, um porta-voz avisado do trauma sofrido e das consequências tantas vezes dramáticas deste fenómeno, na saúde, no rendimento escolar, na autoestima e na capacidade de se relacionar com outros, no isolamento, no medo e em casos extremos na agressividade e nos comportamentos de risco e autodestruição que podem acarretar. Naturalmente que todos estes esforços serão insuficientes se não for dada a relevância devido à participação das crianças e adolescentes nestas diferentes iniciativas. O seu conhecimento profundo desta questão, a sua criatividade e o seu empenho asseguram um papel protagónico que não podemos menosprezar. Por isso são instrumentais os passos dados para promover e apoiar as associações de jovens, os clubes nas escolas e na comunidade, os programas de rádio, os teatros de rua, os concursos e as exposições que as crianças organizam sobre a violência contra a criança. E é também indispensável a sua ativa participação nos debates públicos e a sua influência na promoção de reformas legislativas e de políticas públicas. Pelo meu lado, eu gostaria de enfatizar que, por todo o mundo, as crianças têm uma mensagem essencial, simples e irrefutável. As crianças estão cansadas de crescer num ambiente de medo e de insegurança? Elas desejam impacientemente que possamos unir esforços para construir um mundo sem violência? E mais importante ainda, as crianças querem ser parceiros e aliados neste importante processo de mudança. Este é um desafio que não podemos aviar. Permitam-me, por isso, que termine relembrando o pensamento de uma criança que participou nas nossas reflexões pela eliminação da violência contra a criança. Como dizia ela, ter visão sem ação é ter um sonho. Mas promover a ação sem ter visão é um pesadelo. Com a Constituição brasileira, o ECA e a Lei Menino Bernardo, o Brasil expressou uma visão clara e lançou um processo robusto para proteger os direitos de todas as crianças. A nós todos cabe agora o desafio e a oportunidade de garantir que essa visão seguirá guiando todas as nossas ações. Muito obrigada. E aí E aí